Vamos lá, então. Vamos começar, então, a nossa live. Lembrando que ela vai ficar gravada, então eu não fico esperando o pessoal entrar, porque depois o pessoal pode assistir de novo. É feriado aqui no Brasil, né? Então, eu conto que as pessoas estejam de boa, elas vão parar para assistir a nossa live aqui. Então, a primeira coisa que eu sempre faço aqui é agradecer a todo mundo, né? Eu estou numa maratona de lives aqui, onde eu convido vários profissionais que eu considero que tem uma relevância muito grande. Tem um conhecimento muito grande para compartilhar. E tu é uma dessas pessoas. Nada. Amiga, colega de faculdade, né? E uma pessoa que teve uma história muito legal na moda. E agora está no turismo, mas também para o turismo de moda. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir, Sabri, se apresenta aí para o pessoal, para o pessoal saber quem tu é. Então, pessoal, eu sou a Sabrina. Colega e amiga da Maísa de longa data. E a gente fez universidade juntas, né? Em Caxias do Sul, né? Moda e estilo na época, hoje design de moda. De lá para cá eu fiz, continuei, fiz, trabalhei como estilista de calçados na Dakota. Depois eu fiz um... Vou fazer um resumão, porque a mestrada é longa. Fiz um mestrado de marketing e moda em Portugal. Consegui uma bolsa de estudos. Depois que eu me formei, fiz esse mestrado de dois anos em Portugal. Na época... Você está na Itália, por que Portugal, né? Por quê? Porque na época, quando eu estava estudando para a minha tese, grande parte da minha bibliografia era italiana. Eu fui buscar em publicações e livros italianos. Então, naquele período eu entendi, ok, ótimo. Moda italiana, melhor impossível. Vou ter que aprender a língua italiana. Então, eu vou aproveitar esse período que eu estou aqui na Europa e vou tentar encaixar a Itália. Então, todas as férias e feriadores que eu tinha enquanto eu fazia esse mestrado em Portugal, eu vim para a Itália. Então, eu vim a fazer um curso de língua, estudei história da arte, fiz cursos de moda em breve... em breve períodos. Então, a minha conexão com a Itália aumentou muito nesse período. Depois disso, eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com calçados, trabalhei mais com pesquisa de moda, tendências. E aí, o vai e vem com a Itália foi inevitável. Feiras do setor, feiras de moda, semana da moda, congressos. E aí, eu comecei a participar muito, muito dentro dessa linguagem da moda italiana, o que ela representa, não só para a Itália, para o mundo, e interpretar essa moda italiana para o Brasil, para a nossa moda brasileira, como filtrar toda essa montanha de informações da moda italiana. Resumidamente, foi isso. E depois, agora, naquele período, eu conheci meu marido, que então era um namoradinho, pensava namoro de verão. E o namoro de verão durou, durou muito, e no final das contas, a gente decidiu ficar junto. E eu encaixei meu trabalho, consegui, na época, vir para a Itália. Isso já fazem 11 anos, foi um mês passado, fiz 11 anos de Itália, aqui em Roma. E o que mais? Continuei trabalhando, sempre dando consultoria para empresas de moda, já aqui da Itália, para empresas no Brasil. Depois, fiz um outro mestrado, em comunicação de moda, aqui em Roma. E que, então, hoje, eu sou, inclusive, sou embaixatriz da Academia de Costume e Moda aqui de Roma, que é uma das grandes escolas de moda que tem aqui na Itália. E eu represento, digamos, essa escola, eu represento no Brasil também. Resumidamente, é isso. Nos últimos anos, comecei a trabalhar com turismo, porque, além de trabalhar com moda, tinha muito pedido, inclusive, de amigos, ex-colegas, que me pediam dicas de feiras, viagens à Itália, não só de turismo, uma pesquisa de moda, pesquisa de tendências, aonde ir, que período ir. E, quando eu me dei conta, eu estava fazendo muito roteiro de turismo dentro da pesquisa da moda, estudo de moda, tudo que ele guarda, tudo que tem a ver com a moda. Então, eu uni os dois. Então, aqui, moda e turismo, estou aqui para vocês perguntarem, saberem tudo o que vocês quiserem relacionado à Itália. Eu fico pensando, tu fazer mestrado de comunicação, a pessoa mais comunicativa que tinha na faculdade. Gente, a Sabrina, quando a gente entrou na faculdade, não tinha diretório acadêmico, o DA de moda. E aí, a gente falou, não, a gente vai fazer. Aí, eu, a parte do financeiro, que é uma parte que eu amo, a Sabrina era a presidente. Foi, a salvação. A gente que morava comigo, era, não sei, eu sei assim, que a gente juntou umas dez meninas, e a gente falou, bom, se não tem um diretório acadêmico para ajeitar, que as coisas não estão fazendo. Então, sabe, sempre foi a pessoa de falar, de lá, de convencer as pessoas que a gente tinha que fazer um evento, que a gente tinha que fazer um desfile, que tinha que trazer alguém muito importante para a faculdade. E sempre conseguia. Falei, eu fui fazer mestrado, o que? Foi ensinar as pessoas lá. Eu já tinha, eu já tinha aquecido já na universidade. Então, vou falar então bem dessa parte do turismo, que eu acho muito legal, né? Eu nunca fui para a Itália, em Europa eu fui para Londres, Paris e Munique, e eu não fui para a Itália ainda, mas falam que é um centro muito, muito grandioso, né? De moda. Dentro de Londres e Paris, Paris, a gente vê muito a questão do atemporal, né? Então, quando eu fui para Paris, eu achei, nossa, vou ver coisas de moda maravilhosas e tal, umas coisas muito diferentes, e era tudo aquela mesma coisa, depois eu fui ler até o livro A Parisiense, e é bem isso, o pessoal fica muito atemporal, segue coisas que vão durar por muito tempo e muito pelo estilo. Já Londres, eu entendi que tinha um pouquinho mais essa pegada de as pessoas se vestirem como querem, e daí tu via algumas coisas diferentes, assim, eu lembro que eu fiquei sentada um dia assim no metrô, lá na estação de metrô, e eu fiquei assim, ai, que maravilha, passava um dia, ai, que legal, que passava um dia, ai, que legal, eu rotei uma diferença muito grande. E na Itália, como a gente vê isso aí, qual o perfil do italiano? É, o perfil do italiano é muito, respeita muito essa, essa história, né, que passou a moda italiana, né, foi principalmente, foi o grande boom da moda italiana, foi depois da segunda grande guerra mundial, principalmente, o cinema americano vindo gravar na Itália, né, que uma das curiosidades é que era mais em conta, era mais econômico para os americanos virem gravar, e no final das contas, naquele período, os grandes atores, né, de Hollywood vestiam grifes italianas por esse motivo, principalmente. Então, foi quando começou a surgir Gucci, Armani, Dolce & Gabbana, e, então, o boom da moda italiana a nível, nos olhos mundial, assim, global, começou ali. Mas o boom pós-segunda guerra foi que como a indústria têxtil, a indústria do couro, enfim, do algodão, porque é um setor, a indústria da moda é muito completa na Itália. Com a guerra, sofreu muito, né, muita destruição dessa indústria. Então, a parte de mão de obra, artigianato, como a gente chama, artesãos, a parte artesanal dos trabalhos, foram super requisitas, então, foram, tiveram um crescimento muito grande e que é, até hoje, mantém, né, o nome do Made in Italy, né, o nome da moda italiana é principalmente esse valor, essa qualidade da mão de obra histórica, né, do trabalho, principalmente dos materiais, né, da matéria-prima da Itália. De lá pra cá, o reflexo disso ficou, no final, esse estilo italiano que a gente vê muito ainda hoje, né, que é essa coisa mais elegante, mais, com um toque novo, mas sempre muito sutil, mas principalmente porque tem essa linguagem muito ampla, né, principalmente a alta costura é muito, é muito forte, então, toda a parte de trabalho, de tecidos, de matéria-prima, algodão, couro, trabalha muito, paralelo à alta costura, sempre muito bem trabalhado, então, isso reflete mesmo com o custo mais baixo no cotidiano da moda, né, no dia a dia da moda italiana, a gente consegue ver o reflexo, vamos dizer, econômico, né, dessa elegância da moda italiana nos dias atuais também, mas, pra quem vem à Itália, quem consegue viajar em períodos de semana da moda ou feiras, né, feiras do setor, consegue ver mais esses personagens, né, mais dessa moda no dia a dia também, no metrô, nas ruas, nos bares? As únicas semanas de moda que eu fui foi de Nova York, né, e na primeira vez, eu fui três vezes já, em duas eu entrei em desfile e na primeira não, mas na primeira o que a gente foi, foi parar na frente do lugar onde seria, que na época era Mercedes-Benz Fashion Week, né, então era um lugar só, esse último já não foi, né, foram vários lugares, e a gente parou lá na frente só pra analisar os looks, porque tem gente, quando tem semana de moda, eles montam um look, eles criam um look, justamente pro pessoal fotografar, pra ir lá e pra chamar atenção, então é... Somos globalizados aqui também. Isso, então é esse negócio de semana de moda, não dá pra se basear looks de semana de moda que tu tá vendo e looks que tu tá vendo em outras épocas, né, de... É... Tá ali, tu tem que saber que justamente o pessoal tá ali, tá se montando pra estar na semana de moda e pra ser visto. Exato, é uma vitrine ao aberto, uma vitrine aberta. é uma vitrine aberta. Obrigada.